e agora nós vinhamos aqui nessa baixada aqui ó na fazenda do homem aqui no fazendeiro e nós vinhamos tirar a bassoura para nós para barrer a frente da nossa casa na rainha e se sobrar se nós tirar muito levar lá para casinha lá no sítio na barragem que por lá não tem essa bassoura não vou mostrar para vocês aqui o jeito delas essa bassourinha da florzinha vermelha estão vendo elas são muito procuradas aqui por as pessoas que moram aqui na nossa região por causa que elas são fortes e atura muito tempo já passou o verão todinho e guarda para o inverno fica o verão todinho muita gente cata por gente que tem tempo que tem muito aí cata para vender aí vende na feira da rainha sai vendendo elas e nós vinhamos para cá mas nem sabia que tinha aqui vinhamos arriscar e achamos essas porque esse ano está difícil demais que choveu muito na nossa região ela não nasce muito quando chove muito mesmo elas é pouca bassoura agora quando a chuva é pouca aí só o que dá é a bassoura mas olha dá para arrumar os pezinhos aqui eu devendo tá tirando aqui já tem um aqui ó tá aqui para vocês que já dá quase uma bassoura vou andar mais devagar aqui para não balançar muito a cama a gente tá aqui ó lá ela marra aqui acho que já dá uma não ou não já aqui já dá uma ela essa é a bassoura pequena tem os talinho mais curto é até mais seguro né fica mais durinha para atender o lixo né fica mais remorci sozinha e aqui é uma baixada vocês estão vendo vou subir depois ali para cima para vocês verem o do alto ali mesmo acho lindo lindo mesmo a natureza muito bonito aí eu estou aqui ó estou me vendo aí eu não sei nem segurar o telefone direito gente vocês qualquer coisa desculpa aí a imagem não ficar muito boa que eu não sou muito treinado não vou subir ali para cima deixar ele vai aí cortando a bassoura eu subir aqui mostrando aqui para vocês como é que tá aqui o cerveja que aqui ó na nossa região tá começando a estiagem mais o capinha tá verlinho ó a deseja aí ó verde verde a terra ainda tá bem molhada e subir aqui para cima vai balançar um pouco mais assim mesmo gente o câmera não pode vir moisés que ele tava estudando aí não deu certo ele vir mais a gente não mas ele vinha que eu ia ajudar ela a cortar mas depois eu ajudo ela um pouquinho desligar aqui a câmera você lá e ajuda lembrando a vocês que é um prazer muito grande tá gravando esses vídeos aqui eu tenho prazer de sair de casa e vir gravar o vídeo aqui para você gente com muito carinho mesmo e obrigado a todos vocês que são inscritos no canal vocês compartilham os vídeos vocês que deixam os comentários que a paz de deus esteja com todos vocês olha ali a fazenda tem umas casas ali ó não sei se dá pra ver bem mas é ali ó aqui já tá ali ó na baixadazinha deixa eu ir mais pra cá um tempo pessoal vou contar até uma história aqui um tempo pra ter uma roça aqui não foi exatamente nesse canto que a gente estamos eu vou virar aqui o cheiro lá mostrar pra vocês mais ou menos e foi bem ali na frente eita agora a divan já levou uma sorte danada graças a deus tem um monte mano tem um monte aqui olha chega pra cá que tu vai fazer um fecho bom mais eu Ó pessoal Foi depois daquele caculinho de terra ali Eu vou mostrar pra vocês aqui Deixa eu ver ali Dá pra mostrar melhor pra vocês Ó, espirou tanto de baçura que tem aqui gente Aqui Ana, tem um monte só da grande Chega pra cá Olha Aqui o tanto que tem Vocês estão vendo Que maravilha que eu achei aqui A gente tinha que só arriscar Pra ver se tinha Vamos gravar um vídeo pra pessoal ver As baçouras E ó, graças a Deus aqui tem um bocado Tô aqui vendo aí na estrada Aí que você vê Aqui vamos apreciando a natureza É muito bonito demais gente Ó, tá vendo Tudo que tem aqui na estrada, ó Aqui foi porque o pessoal não vira ainda, né Se tivesse visto não tinha um Aqui assim Oi Foi Vou pra você mesmo Aqui tem o pé de joal Isso aqui só bota Muita região eu acho que não tem Mas quase todo canto tem Tem, eu acho sim Aqui o pé de joal só bota a fruta Quando ela tá O joalzinho só caindo na lama aqui na nossa região O pessoal disse Ó, cai na lama E é verdade Quando começa a chover mesmo ele cai Mas agora já passou o inverno Caiu Ó, gente, ali ó Depois desse caculo de terra aí na frente Mais ou menos Aí ele nessa noite ali Pra lá um pouco Pra ter uma roça aqui E levei um grande prejuízo Passa trabalho o ano todo E quase me acabo Eu e os meninos trabalhando ali E acabou que quando a lavoura tava Bem bonita A chuva acabou-se A lavoura tava no tempo que precisava de chuva Que era até uma roça de batata aí Acabou-se a chuva e eu perdi Arrumei nem o dinheiro que gastei Fora o que gastei pra vir pra cá De tudo foi gasto E nada, não deu nada Quer dizer, eu não gastei muito dinheiro Que eu paguei algum dia Era mais eu e os meninos Mateus e Moisés Que foi até essa roça Pra fazer a casa de Mateus A gente deu um começo Tá ali, tá morando lá E depois nós terminamos, né Pra tal outra roça Deus queria que essa roça dê certo, né gente Porque daquele jeito Fica mais difícil Olha aí, ó A fazenda é ali Tem um curral lá na frente Aqui é um canto meio baixo ainda Mas olha pra cá, ó Vou mostrar pra vocês Aqui onde eu morava Aqui dá pra ver Não sei se dá pra ver É naquela serra lá na frente Tô meio encandeado aqui com o sol Deixa eu ver se eu foco na serra É naquela serra lá em cima Tá dando nem pra eu ver Porque tá ruim aqui com o sol É na serra em cima A gente tem uma hora arralada Ela pra baixo um pouquinho No pé daquela serra Ela acima e criei Graças a Deus até hoje A sua felicidade na minha região aqui Eu gosto demais E agora eu vou cortar um pouco das bassouras Pra ajudar ela Corta aí, bem bonitinho Corta aí, bem bonitinho Não sou muito treinado não Mas vamos fazer umas bassouras boas aqui Aqui é uma bassoura dura essa bassoura Eu corto aqui no pé Porque aí fica bom de amarrar Fica bom né Fica Tem uns dois galhos e eu corto logo um pouco dela Passei muitas vezes por aqui pra aquela roça Aqui nós quase morre Ficou trabalhando ai Aqueles duas crianças Que bel Tem pequeno né Tem, tem rasga beijo né Curou minhas mãos todinhas Olha, olha o larzinho ó vou mostrar o pessoal aqui, o que é rasgabeixe ó gente, rasgabeixe é esse espinho aqui ó, não sei se dá pra vocês ver os espinhos mas ele tem um espinhozinho aqui na rama e tem nessas bargeszinhas aqui ó o da rama aqui é a que agarra na pessoa, eu peço pra agar no braço assim que quando vem fica aquela bagaceira de espinho apregado a gente chama de rasgabeixe, se pegar nos beixes sai aqui e acaba com tudo aí não dá muito certo não não dá não, fica ruim aqui ó aqui já é outro tipo de basura, essa daqui ó né, essa aqui é uma, é a vermelha e essa aqui eu não sei que basura é essa, mas não deixa não eu contei umas 5 5 talos? é o que eu tô vendo tá tão pouca pra ter sido 5 basura tá, mas não é pra cima eu ia andar ali da estrada, a gente pensando que não ia nem achar não era? verdade tá saindo cartão, graças a Deus não tá ali não perdi mais viagem foi bom, não foi? foi uma maravilha era muito bom quando a gente morava ali no sítio, não era que nós ia cortar a vassoura era lá pra baixo era, viu? era bom era bom demais mas hoje nós estamos vivendo um pouco daquele tempo bom verdade é? é nós morava no sítio, ficava lá o tempo todo quando descia pra cortar a vassoura era bom demais era nós caçava vassoura, caçava coquinho, não era? é pra gente comer em casa, os coquinhos o que? catolé é? catolé é, bom é coisa que fica marcada na mesa pra cá é é muito bom ela pode morrer de velho que não se esquece verdade ó pessoal, o telefone deu uma paralisada aqui, eu não sei o que foi que eu não entendo bem é de velho também não eu peguei aqui e liguei de novo aqui pra continuar o vídeo já cortei aqui umas vassouras, vou mostrar aqui ó ela agora tá cortando, ela tem bem mais prática do que eu olha ela aí ó que bom é, bom demais olha o sol ó o sol se indo no horizonte, né? vixi, não tô falando, não tô? tá a serra ali bonita ó tão vendo lá, o sol tá indo mais um dia acabando e amanhã mais um novo dia nascendo, né? pra a gente ir pra luta de novo e assim até o dia que Deus nos permitir, né? aqui tem uns pés de jurubéba ó, é grande jurubéba aqui o pessoal faz lambedor pra quando a pessoa tá com gripe um catarro no bronquite que chama ela é, é bom vou mostrar pra vocês aqui assim, não tá nem a tecimento ainda não tá só as flores ó tão novo ainda os pés de jurubéba ó tá as florzinhas aqui ó começando a florar daqui uns dias tá cheio de semente aqui é um parte de... muito bonito quando a natureza é assim ó, né? cheio de árvore e uma hora dessas é muito bom demais pra soltar no sítio uma horinha foi só frio essa região aqui quando eu era menino só via por aqui pescando os açudes tem ali na bachada e aí andando, tomando banho nos açudes mas os meninos era bom demais ó, vocês vejam aí aqui todo toda a nossa região aqui uma parte né gente, a gente só vê muito daquela serra lá e vê os dois lados, aí vê bonito mesmo pessoal nós já teremos aqui as bachadas e a divana vem chegando aí ó o fecho de bachada o fecho de bachada o fecho de bachada e nós já teremos outros aqui vou mostrar pra vocês aqui o tanto ó vocês estão vendo aí o tanto de bachada vocês estão vendo aí o tanto de bachada mas não dá quanto mais ou menos esse tanto vamos amarrar elas, quer? eu acho que dá de 6 a 8 né? é pra dar né, tem muito aí a gente vai amarrar elas e vamos levar na moto aqui ela leva na garupa da moto eu tava até com a mão na câmera aqui vocês estão vendo aí o tanto né por hoje é só que já tá ficando tarde já são 5 e 14 da tarde já 5 e 14 já tava quase escurecendo aí vamos amarrar e vamos pra casa e o vídeo de hoje é isso aí das nossas bachadas agradeço a todos vocês que assistem nossos vídeos aí gente tem canal parceiro aqui pra gente é o LF Moazin vocês puderem dar uma ajuda a ele e ao meu filho Matheus Veiga também ele vai gravar os vídeos que eu recomeçar né que ele tinha parado uns dias que tava num um viagem que ia pra São Paulo mas agora ele disse que vai começar com vontade se Deus quiser Matheus vai dar tudo certo pra gente pessoal ajuda nós e assim com fé em Deus dá tudo certo vou mostrar aqui a gente pra vocês deixa eu pegar com a outra mão que eu nem sei mexer no cero lá bem pessoal aqui eu e Ana né Ana? é sim vamos virar aqui pro lado da vassoura olha pessoal olha a vassoura não sei se dá pra ver aí que nós não tem ângulo não aqui mas é assim agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal que Deus ilumine a vida de cada um de vocês e muito obrigado por tudo gente um abraço especial de nós dois aqui pra todos vocês que curtem nossos vídeos é isso aí vocês todos fiquem com Deus e um bom fim de semana né que já estamos no meio da semana um bom mês que Deus abençoe a todos nós e dê paz e saúde a todos um abraço e até o próximo vídeo tchau 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 tchau